Ah, não pode esforçar, foi massa de amor bem Eu escrevo em voz da ruir, depois de vir aqui Eu venho em frente, o de Maria desde inverno Qualquer coisa aqui, não fosse com você, de calça e anédio Poderia estar agora com a situação em uma luta Pode já, e se eu tiver esse amor merecendo o barquinho do caminho Eu venho em frente, poder estar agora com o hotel do estrela sem lutar Eu venho em frente, poder estar agora com o seu rito de manhã Eu venho em frente, poder estar agora com o seu rito de manhã Eu venho em frente, poder estar agora com o seu rito de manhã Depois de vir aqui, poder estar agora com o seu rito de manhã Eu venho em frente, o de Maria desde inverno E qualquer coisa aqui, não fosse com você, de calça e an básico Vou ter que estar agora em um sonho como um lugar Doar que está, esse anjo da sua hora Tô beijando um barquinho, um carinho, um vestido Vou ter que estar agora em um hotel, um esforço e um bar Não faz o que eu, eu, eu É, 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 é de estar aqui Te perdoando, um lindo de manhã É que eu perdi, ouvi Sua voz de santo, um lindo de manhã Um lindo de manhã Eu sempre estarei aqui De pé do lado Um dia de manhã É que eu sempre ouvi Tua voz de esforço Um dia de manhã Um dia de manhã Um dia de manhã